Paco me chamou, vou de carona Eu sou perro, tô na garoa Tenho a coroa do rei mome, um agogô Paco me chamou, vou de carona Paco me chamou, vou de carona De unir de chão, eu sou mais um e lá vou eu É quarta-feira, não temos pressa E se termina, a gente recomeça Ai, morena, deixa eu gostar de você Na rua, fazendo graça Vou de carona e te encontro lá na praça Paco me chamou, vou de carona Paco me chamou, vou de carona De unir de chão, eu sou mais um e lá vou eu Eu sou perro, tô na garoa Tenho a coroa do rei mome, um agogô Paco me chamou, vou de carona Paco me chamou, vou de carona De unir de chão, eu sou mais um e lá vou eu É quarta-feira, não temos pressa E se termina, a gente recomeça Ai, morena, deixa eu gostar de você Na rua, fazendo graça Vou de carona e te encontro lá na praça Bem, como eu digo